Acompanhamos nesse momento a nossa equipe a posse dos novos secretários Luciano Camandone e Rafael Werneck. Na noite desta terça-feira, dia 4, aconteceu na Prefeitura de Osasco a posse do novo secretário de Tecnologia, Inovação e Desenvolvimento Econômico, Luciano Camandone. E quem assume o cargo de secretário adjunto é Rafael Werneck. Osasco é gigante, Osasco é grande, Osasco é do tamanho dos nossos sonhos e todo o nosso esforço ainda é pouco. As perspectivas são as melhores, porque a autonomia faz com que a gente desempenhe bons trabalhos e o Rogério, o prefeito, ele deu toda essa autonomia para que a gente realize. É uma pasta que tem uma possibilidade enorme de trazer mais recursos para a cidade, trazer mais empresas, gerar mais emprego, desenvolvimento, emprego e levar para o cidadão dignidade cada vez mais.